Olá, meu nome é Daniele Viana e é mais uma aula de artes para o sétimo ano. Hoje o tema da aula são os elementos básicos da música. Bom, na aula passada a gente falou sobre os parâmetros musicais, os parâmetros do som, desculpa. Nessa aula a gente vai falar sobre música. Na aula passada a gente falou sobre altura, intensidade, duração e timbre. Eles se referiam à acústica, que estuda os sons, os sons de modo geral. O barulho dos carros, do vento, do caminhar e a música. Todos esses sons englobados. Agora a gente vai focar mais em algumas características dos sons. Então a gente vai focar em melodia, harmonia e ritmo. Antes da gente discutir melodia, harmonia e ritmo, eu vou tentar conversar com vocês sobre o que seria a música. O princípio parece fácil, mas não é nem um pouco. Que nem quando a gente pergunta o que é arte. Por que não é fácil? Porque não é uma definição fechada. Quando se fala em uma manifestação artística, a gente pode pensar nas aulas anteriores, quando a gente falou de artes visuais, a gente pode ver que está sempre se quebrando uma ideia, sempre se reelaborando uma nova percepção da manifestação artística. Então eu trouxe alguns pontos para a gente pensar na música, o que seria. Então música é uma arte. Uma aula de arte, então a música seria uma arte. E como a arte está sempre em desenvolvimento, ela tem a ver com as sociedades em geral, com a produção de várias pessoas, várias organizações. Então é difícil definir assim. Ela é uma atividade cultural relativa ao som. Eu coloquei como uma atividade cultural justamente por essa pluralidade de significados que ela pode receber. Ela é uma organização de sons e silêncios. Essa palavra organização eu vou usar bastante nessa aula. Ou organização, ou combinação de sons e silêncios. Eu falei para vocês na aula passada que o silêncio é como se fosse o negativo do som. Como se a gente fosse comparar com um desenho num papel, ele seria o fundo da figura. Então é bem importante essa combinação de sons e silêncios para formar a música. Para perceber os sons da forma como o compositor musical quer, também importa ali os períodos de silêncio. Outra questão importantíssima para essa aula é som que tem a intenção de ser ouvido. Então a gente falou, por exemplo, em ruído na aula passada. Momentei um pouco sobre ruído. E eu falei que são barulhos desagradáveis. É aquilo que você não quer ouvir. Porém, tem compositores musicais que tomam esses sons para si e colocam como parte da música. Por exemplo, um liquidificador, que seria a princípio um som incômodo, desagradável. Tem o John Cage que coloca esse liquidificador na composição musical dele. Então eu trouxe algumas imagens para ajudar a gente a melhorar mais ainda essa reflexão sobre música. O que é música, o que pode ser música? Então assim, vamos dizer, tem lá o som do marceneiro martelando uma tábua. Aquele barulho. Tem também o som do trânsito, do barulho dos automóveis, do motor, as buzinas e um jogador de basquete. Será que isso poderia ser considerado música ou são só sons em geral? Será que aqui teria melodia, harmonia, ritmo? Bom, o marceneiro. O som que acontece quando ele está pregando a tábua, ele tem a intenção de produzir aquele som? Não, ele tem a intenção de martelar aquela tábua, de martelar aqueles pregos. Então o som ali é uma consequência. Mesma coisa no trânsito. No trânsito se fala muito em poluição sonora, né? Então, certamente se conseguisse uma tecnologia que os motores fossem mais siliciosos, e que fossem mais baratas, com certeza a gente diminuiria o barulho do trânsito. Então não é um som intencional, é um som que acontece. Por outros objetivos, que não a intenção de ser ouvido. Também o som do jogador quicando a bola. Porque a intenção dele é jogar, fazer cesta, não é produzir um som musical. Agora pensa assim, se o marceneiro está ouvindo aquele martelar, naquele ritmo, e aí ele começa a subir a junto. Então ele já começa a se utilizar daquele som para produzir música. Então ele já está incorporando esse material. Então algo que a princípio não se imaginava como música, passa a poder ser. Também no trânsito poderia ser utilizado. E também assim, com uma bola de basquete. Ali a intenção é o jogo. Mas alguém pode fazer música intencionalmente com uma bola. Com o som dela batendo no chão. Então algumas conclusões possíveis sobre isso. A definição do que é música é algo subjetivo. Então com subjetivo eu quero dizer que ele muda de acordo com o período, de acordo com a pessoa. Então em arte é muito difícil de você ter uma definição fechada das coisas. Porque elas estão sempre se redefinindo. Como uma arte, a música está sempre se reinventando. Então agora a gente vai para a primeira característica sonora, o primeiro elemento básico da música. Seria a melodia o próximo. Desculpem, eu vou trabalhar com vocês uma outra questão primeiro. Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês sobre notação musical. Já vou explicar melhor o que é. Mas assim, ela é uma forma de se marcar o que é música. Geralmente as pessoas se afastam, tem um pouco de medo de se aprofundar naquilo. Mas a gente vai olhar com cuidado algumas questões. Sobre elementos básicos da música, melodia, harmonia e ritmo, que a gente vai ver essa aula utilizando música e notação musical, eu vou ressaltar assim, não é toda música que tem melodia, harmonia e ritmo. Não é. Tem algumas que tem só harmonia, tem algumas que tem só ritmo, tem umas que tem só melodia, tem umas que tem as três juntas, tem músicas que não tem nenhuma, nenhum desses elementos. Reforçando, não há uma forma de se definir música, por isso mesmo. Ela é algo subjetivo. Agora sim, notação musical. Um sistema de escrita musical. Vamos pensar, para que serve a escrita? A escrita serve como um registro, para que outras pessoas leiam e tirem conhecimento daquilo. Então assim, se você comparar com uma pintura, uma escultura, é bem comum nas artes visuais, que a obra de arte seja o produto. Ela não foi feita para ser executada por alguém, você não produz uma pintura para que alguém a copie. apesar disso acontecer bastante, apesar de existirem manifestações artísticas nas visuais assim, na música é bem comum a partitura. Então você produz uma música, você compõe uma música, o trabalho do compositor musical, e através da notação musical, que a gente vai trabalhar com partitura, existem várias formas de se registrar a música, mas a gente vai trabalhar com partitura. Então, ela permite esse registro que outras pessoas executam. Então vamos dizer, alguém fez uma canção há muito tempo atrás, uma composição, e hoje em dia a gente pode tocar graças à notação musical, que existem vários símbolos e regrinhas para se seguir para a leitura daquele material. Nessa escrita musical, ela tem um conjunto de sinais gráficos. Vocês vão ver exemplos disso e vão até perceber um pouquinho de como se lê esse material. É um registro, lembrando que ela é para ser executada por outra pessoa. E outra questão interessante é que, por mais que essa composição musical seja feita em outra cultura linguística, no inglês, no francês, digamos assim, lá nesses países, ela pode ser executada em outros locais, mesmo que não se entenda esse idioma. Isso pelo menos na parte ocidental. Agora sim, melodia. Melodia é uma organização de sons sucessivos, ou seja, um após o outro. A palavra sucessivos quer dizer que seja um após o outro. Então assim, a gente pode dividir os sons em elementos básicos. Então seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então seriam notas musicais. Se eu colocar dessa forma, quer dizer, eu estou falando as notas musicais numa sequência sucessiva, uma após a outra. Dó, ré, mi. Eu poderia colocar, iniciar com ré, aí para o fá, aí mi, aí sol. Eu estou colocando uma nova ordem sucessiva, uma após a outra. Aqui eu coloquei numa dimensão horizontal, que eu quero dizer isso, com isso. Horizontal é como se fosse um caminhar. Um pé atrás do outro. Então são sons sucessivos. A melodia, ela possui uma autonomia na música. Se vocês pararem depois, depois da aula para perceber alguma música que vocês gostem, vocês vão perceber a melodia, como é a parte mais evidente. Ela tem uma variação nas alturas, as notas musicais. Vocês já vão ver isso mais claramente quando a gente trabalhar a partitura, que é a notação musical. E assim, a melodia, ela é o ponto mais evidente da música. Então, comparando com o desenho de novo, se fosse um desenho, a melodia seria a figura principal. Seria o que dá a ideia ali do desenho. Seria o que as pessoas entendem ali melhor, a emoção, qual que é o tema ali do desenho. Enquanto que a harmonia e o ritmo, eles dariam as cores, o sombreado desse desenho. Vamos agora olhar na partitura como é que isso seria. primeiro eu vou ler, vou colocar alguns pontos da partitura para vocês. Essa daqui é uma clave de sol. Essa estrutura com essas linhasinhas chama-se pentagrama. Essa clave de sol, como ela inicia aqui, ela coloca que o sol vai ser nessa linha. A nota musical sol. Então, tudo que está nessa linha aqui vai ser sol também. Logo, isso daqui é um sol. Um sol. Já esse daqui, ela já está no meio, entre as linhas. Então, ela seria um Fá, porque ela está logo abaixo. E assim se determina. Seria Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, para cima. E abaixo seria Fá, seria para baixo Fá, Dó, Ré, Mi, 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 Fá para baixo. Porque existe essa ordem das notas musicais. Então, seria Dó, Sol, Sol, Fá e assim seguindo essa lógica. As linhas do pentagrama, elas indicam justamente a altura. Lembra que a gente aprendeu lá na primeira aula sobre música, sobre a altura, que determina os sons agudos e os graves? Então, a colocação dessa nota nesse espaço, nessas linhas do pentagrama, ela determina a altura, se é um grave ou se é um agudo. Quanto mais aqui para baixo dessas linhas, mais grave ela vai ser. Quanto mais lá para cima, mais agudo vai ser esse som. Então, a partir disso, a pessoa que vai executar essa canção, ela vai ler essa partitura. E ela vai interpretar quando ela precisa colocar um som mais grave, mais agudo, quando é um Sol, quando é um Lá, quando é um Ré, quando é um Mi. Agora eu vou deixar vocês ouvindo essa canção, Caicá e Balão, durante um tempinho. A CIDADE NO BRASIL Se gostaram da música, acho que vocês já devem ter ouvido ela, principalmente em festas juninas. Vocês vão ver agora umas informações sobre o compositor da música, que é o Assis Valente, grande compositor brasileiro, escritor de várias músicas bem conhecidas. A gente conhece pouco o compositor, mas as músicas a gente conhece bastante, como essa que toca muito em festas juninas, que é o Caicá e Balão. Agora eu vou deixar um exercíciozinho para vocês sobre melodia. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Música 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 E aí, conseguiram resolver? O que é a melodia? A, qualquer som? B, uma sequência de sons com alturas diferentes? C, uma sucessão de sons simultâneos? D, som de maior amplitude? Vamos ver qual é a resposta certa. É a B, uma sequência de sons com alturas diferentes? B, uma sequência de sons com alturas diferentes? Então eu falei para vocês que ela tem uma dimensão horizontal, que é ali uma nota após a outra e que ela tem alturas diferentes, ou seja, graves e agudos. Agora a gente vai ver um pouco da harmonia. A harmonia é a combinação de sons em ordem simultânea. Percebam, a melodia era em ordem sucessiva, um após o outro. Já a harmonia é a combinação de sons em ordem simultânea. Simultânea significa ao mesmo tempo. Notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tocadas juntas podem produzir um acorde. Então assim, quando há esse encontro de notas, essa combinação de notas se produz um acorde. Sons em simultâneo se produz um acorde. Uma progressão de acordes, vários acordes, várias combinações de sons, produzem a harmonia. E ela tem uma dimensão vertical. Lembrando que a melodia, ela tinha uma dimensão horizontal, que eu falei que é como um caminhar em linha reta. Já a harmonia, vocês vão ver que ela acontece em uma dimensão vertical, justamente porque ela é combinação de sons. Então assim, se diz que a harmonia, ela organiza assim como se fosse uma caminha para a melodia. Então cada ponto ali da melodia vai ter na harmonia algo que vai deixá-la mais rica. Então eu comentei lá, comparei com um desenho. Se fosse uma imagem, a figura principal seria a melodia, enquanto que os tons, as cores, os sombreados, as texturas seriam a harmonia e o ritmo. Então ela vai dar esse caráter diferenciado. Um cantor sozinho, um vocal, ele não vai conseguir fazer a harmonia só cantando, porque ele só dispõe da voz. Então ele só dispõe ali para fazer a melodia. Para fazer a harmonia, ele precisaria de um outro instrumento, porque a harmonia é o acompanhamento. Então vamos ver agora como é que isso funciona ali na partitura, na notação musical. De novo aqui o caicá e balão para vocês. Tem lá uma clave de sol, tem lá o sol, sol. Temos ali... Aqui vocês vão ver que tem outro símbolo aqui embaixo. Tem essa linha, esse pentagrama, e essa linha aqui de baixo. E vamos ver que elas funcionam em conjunto, né? Só que aqui vocês estão vendo outros símbolos. Aqui, em vez de ser uma clave de sol, a gente vê que é uma clave de fá. Que isso já modifica todo o segmento dessa linha. Então por que eu falei que a harmonia acontece na dimensão vertical? Porque ela é justamente essa combinação. Enquanto a melodia, ela vai se deslocar de modo horizontal. A harmonia, ela vai se dar nessa combinação de acordes. Agora eu vou deixar vocês com uma questãozinha sobre a harmonia. Vou dar um tempinho para vocês observarem e responderem. Música 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 E aí, conseguiram lembrar? Música Música Na música, o ritmo é a ordem e proporção com que estão dispostos os sons. Então, para entender o ritmo, a gente tem que entender o ritmo, a gente tem que entender sobre proporção. Proporção é uma medida coerente entre as partes. A gente fala também em desenho, bastante de proporção, quando a gente está aprendendo a desenhar, assim, de modo mais realista, assim. Então, ele é uma ordem, a palavra ordem, a palavra ordem também remete a combinação, a organização dos sons, como eu falei no início da aula. E essa organização leva em conta uma proporção. Agora, o que dá base para essa proporção, para esse ritmo ocorrer? A gente já vai ver. Há ritmos regulares e ritmos irregulares. E esse BPM, eu coloquei batidas por minuto. O que acontece? Ritmos regulares. Vou tentar explicar ritmos regulares e irregulares para tentar chegar nessa questão da proporção. Se a gente parar para perceber, diversas coisas no nosso cotidiano possuem ritmo. Por exemplo, a batida do nosso coração, ela tem um ritmo. Perceba. O caminhar de cada pessoa tem um ritmo. O tic-tac do relógio também é outro ritmo. Então, um ritmo regular, ele seria mais próximo de um som mecânico. Então, ele é mais próximo da proporção de tempo com o relógio. Então, se diz que quando se faz um som de ritmo regular, se entende que ele é mais mecânico, mais certinho, mais fechado. Já um ritmo irregular, ele extrapola essas medidas, principalmente a do relógio, que ela é bem fechada ali no tic-tac. Então, ela vai ou se expandir nisso ou se comprimir nesse tempo. Então, enquanto a harmonia e a melodia, elas tinham bastante a ver com a altura ali, com os agudos e os graves, o ritmo, ele tem mais a ver com o tempo dos sons. Com a duração sonora. Então, essa proporção, ela é de acordo com o tempo. E o que ajuda o músico a perceber esse tempo é esse BPM, batidas por minuto. Vou mostrar aqui para vocês esse objeto. Um metrônomo. Então, vou deixar mais um tempo. O metrônomo, ele, o músico utiliza para que ele permaneça, ajude a permanecer no mesmo ritmo a música durante a execução musical. Então, assim, lá na partitura, cada música, ela vai trazer um número para esse metrônomo colocar, de batidas por minuto. Então, o músico pode ajustar essas batidas, de acordo com a partitura. Nesse período, nessa pulsação desse metrônomo, vai ser inserido o tempo específico da música, o ritmo específico da música, as batidas. Já vai ficar mais claro ao olhar a partitura. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, essa proporção é de acordo com aquele tempo do metrônomo. E BPM é relativo a essas batidas por minuto. Aqui, eu trouxe esses ritmos musicais para lembrar que cada um deles vai ter esse ritmo, essa batida diferente. Agora, a gente vai ver um pouquinho na partitura como é que funciona o ritmo. Percebam que não há aquelas linhas lá do pentagrama, que eu falei para vocês, que determina quando é mais grave, quando é mais agudo. Isso porque para o ritmo, para a gente ver o ritmo, não importa tanto. Importa mais como que eles são distribuídos aqui, nessas notas. Esse fragmento, porque cada um tem um ritmo brasileiro ali, ele vai ser repetido ao longo da música. E esses números aqui que vocês estão vendo que todos são iguais, nesse exemplo são todos iguais, mas ele muda de acordo com a música. E esse número, ele tem bastante a ver com as músicas de vertente, tem assim uma tradição africana, bastante a ver com a cultura brasileira. Então, fica um, dois, um, dois, um, dois, em todas elas tem essa característica marcante. Eu vou dar um tempo agora, porque eu quero que vocês percebam como o ritmo, a forma como vocês interpretaram o ritmo, como é que ele acontece no cotidiano. Então, eu vou deixar uma atividade na sequência. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram de perceber o ritmo das batidas do coração e da respiração? Isso é uma dica boa para vocês fazerem no dia a dia de vocês mesmo. Ajuda a aumentar a tensão sobre o próprio corpo e sobre a música. Então agora a gente vai para o nosso quiz. Número 1. São elementos básicos da música. A. Partituras e notações musicais. B. Vogais, consoantes e sílabas tônicas. C. Assemblage, colagem e montagem. D. Melodia, harmonia e ritmo. Pense um pouco para responder. C. Assemblage, colagem e montagem. 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 E aí, vamos ver qual que é a resposta correta? São elementos básicos da música. A alternativa correta é a D. Melodia, harmonia e ritmo. Foi o básico que a gente aprendeu na aula de hoje. Vamos para a próxima. Sobre a definição de música. A. É algo subjetivo, pois cada contexto e cada compositor pode redefinir o que é música. B. Todos os sons que ouvimos sempre. C. O mesmo que silêncio. D. Algo que sempre terá harmonia sonora. Tempo para vocês. A. É algo subjetivo. A. É algo subjetivo. A. É algo subjetivo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, vamos ver qual que é a resposta certa. Sobre a definição de música, a correta é A. É algo subjetivo, pois cada contexto, cada compositor pode redefinir o que é música. Vamos agora para A3. Desculpe, a gente vai já para os testes. Como definir o ritmo? A. Só existe um ritmo em compasso 4x4 e todas as músicas seguem esse padrão. B. A organização dos sons com durações diferentes, que pode ou não incluir silêncios. Pense um pouquinho. Tchau. 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 Como definir o ritmo? Vamos ver qual que é a resposta correta. Tchau, tá? Tchau, por exemplo, que é uma organização dos sons com durações diferentes. Duração é a questão do tempo, o tempo da nota musical. que pode ou não incluir silêncios. Vamos agora para a próxima. O que é notação musical? A. Um sistema de escrita da música. B. A ação que o público tem ao ouvir uma canção. Pensem, daí a gente já volta com a resposta. A. Um sistema de escrita da música. 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 O que é? A alternativa correta é a A, um sistema de escrita da música. Lembram lá que eu falei sobre registro musical? Bom, agora eu vou fazer uma revisão ali do que a gente viu na aula. A gente trabalhou sobre o questionamento sobre o que é música, né? Eu comentei com vocês que é muito difícil a gente enquadrar ali fechado o que é música, porque como a arte ela está sempre em transformação, dependendo do contexto, do artista, do compositor, então ela é algo subjetivo. A gente falou sobre notação musical, vocês tiveram ali um contato com a partitura, a gente comentou sobre alguns símbolos que podem ajudar a gente a interpretar sobre o ritmo, a melodia e a harmonia. E a gente fixou que os elementos básicos da música são melodia, harmonia e ritmo. Na aula que vem a gente vai ver outros elementos. Então, eu quero agradecer para quem viu a aula até aqui. E eu quero falar assim, tipo, em casa, se vocês conseguirem pegar uma música que vocês gostem e tentar reparar mesmo onde que pode ficar ali a harmonia, tentar ouvir, treinar o ouvido, a melodia e o ritmo. Ou então, vocês podem observar as pessoas caminhando, como cada uma tem um ritmo diferente. Então, obrigada. Espero vocês na próxima aula.